Pedro Júnior, terapeuta, naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo ele vai falar sobre hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença que acomete mais as mulheres do que os homens. É a doença da tireoide preguiçosa. E é uma doença que geralmente é má diagnosticada. Existem casos de hipotireoidismo subclínico. As pessoas têm esse tipo de doença e nem sabem que tem. O médico não consegue decifrar o enigma. E pior ainda, o médico não sabe os efeitos colaterais desse tipo de coisa. O que são os efeitos colaterais? Doenças que são causadas por causa da doença primária, que é o hipotireoidismo. Vamos lá, eu quero mostrar para você alguns tipos de doença que as pessoas têm que pode ser por causa do hipotireoidismo. É uma doença secundária. A primeira delas você conhece. diabetes, hiperglicemia, glicemia alta. E muitas delas não sabem que tem hipotireoidismo. Então quando se pensa em diabetes, vamos investigar a tireoide. Hipertensão arterial, pressão alta. A pressão alta pode também ser oriunda do hipotireoidismo. Então quando se pensa em pressão alta, Ah, estou com a pressão subindo. A pressão agora não quer normalizar. Vou ter que tomar remédio para a pressão. Vamos olhar a tireoide. Talvez é a tireoide que está com problema e está causando a hipertensão. E ninguém imagina que pode ser assim. Resistência à insulina. Resistência à insulina, na maioria das vezes, é a causa do diabetes. Porque quando se tem resistência à insulina, a glicemia sobe. Então resistência à insulina pode também ter origem no hipotireoidismo. Mais o que? Rigidez vascular. O que é rigidez vascular? Os vasos sanguíneos, eles ficam rígidos, mais duros. E aí a pressão tem que aumentar. Então a rigidez vascular, ela culmina com a pressão alta. Você pode ver que está tudo interligado. E tudo isso pode estar vindo do hipotireoidismo. Ah, mas eu fiz o exame de TSH e está bom. Só que não é somente o TSH que é importante. Existem outros exames, existem outros meios de você fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Hipotireoidismo, dislipidemia. O que é dislipidemia? Colesterol descontrolado, triglicerídeos descontrolado. Tudo está descontrolado. Pode ser também por causa do hipotireoidismo. Agora olha pra você ver. Faz uma junção de tudo isso que eu acabei de falar pra você. A maioria das doenças que a gente tem hoje pode estar ligado ao problema da tireoide preguiçosa. O próximo aqui vai ser um que também está dentro de todas essas doenças que eu acabei de falar. Que é a aterosclerose. A aterosclerose é o entupimento das artérias. O entupimento das artérias é causado pela dislipidemia e não somente por causa do colesterol. Mas também por causa do cálcio. Porque os depósitos de cálcio vão culminar no entupimento das artérias. Junto com as lipoproteínas. Então está tudo em um grande círculo, em um grande pacote. Se você resolver o hipotireoidismo, você previne todas essas outras. Ou melhora todas elas. A síndrome metabólica também. Síndrome metabólica é quando você tem problema no metabolismo. E aí é a hipertensão, a glicemia, a insulina, a aterosclerose. Tudo isso aqui vai enquadrar a obesidade, vai enquadrar na síndrome metabólica. E você pode colocar também as citocinas inflamatórias. Tudo por causa do hipotireoidismo. Se você resolver o hipotireoidismo, você melhora tudo isso que eu acabei de falar pra você. Citocinas inflamatórias vai causar inflamação em todo o corpo. Tem gente que tem inflamação em um lugar, tem gente que tem inflamação em outro lugar. É no braço, é na garganta, é no nariz, são nos tendões das pernas, são nos nervos e por aí vai. Então todos esses tipos de inflamação pode estar ligado ao problema da tiroide. E isso é muito mais comum em mulher do que em homem. E como é que eu aprendo a lidar com isso de uma forma natural? Fazendo o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso você vai aprender todos os métodos que você pode usar pra resolver esses problemas de saúde usando meios naturais. Usando vitaminas, minerais, plantas medicinais e muitas outras terapias que você vai aprender dentro desse curso, porque é um curso de dois anos. E nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias naturais. A naturopatia é uma profissão, tá? Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde natural como um naturopata. Ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar em clínica de terceiros, spas, resorts. Você pode dar palestra, você pode ser um coach na área da saúde natural. Todas essas são possibilidades. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, como eu já disse, e no final você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. É um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter graduação em nenhum outro curso pra você fazer esse. Se você tiver algum outro tipo de graduação, e quem sabe até na área da saúde, é muito importante pra você adquirir todos esses conhecimentos. As aulas são online e ao vivo. Aí da sua casa você vai assistir em tempo real as aulas e aprender esse conteúdo sensacional. Não perca tempo, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Venha fazer parte dessa família, a família que mais cresce no Brasil, que são dos terapeutas que usam métodos naturais pra resolver e pra prevenir doenças.